O governo federal anunciou uma pesquisa com professores de todo o país para ajudar a construir uma política nacional de alfabetização de crianças. O Ministério da Educação anunciou que vai fazer um estudo com professores de municípios de todas as regiões do país para definir quais são os conhecimentos que se espera ao final do segundo ano do ensino fundamental de uma criança que está aprendendo a ler e escrever. A pesquisa começa já em abril. Nós vamos reunir 350 profissionais que atuam na alfabetização e vamos promover um grande entendimento nacional sobre o que desejamos que sejam, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, qual é o desempenho desejável ao final do segundo ano do ensino fundamental. É fundamental definir quem é a criança alfabetizada, o que ela é capaz de fazer, que habilidades caracterizam essa criança como uma criança alfabetizada. A pesquisa vai ajudar o governo federal na elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da aprendizagem das crianças que estão sendo alfabetizadas. E uma das metas do Plano Nacional de Educação tem como prioridade alfabetizar todos os alunos no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Quando a criança na idade certa não aprende a ler e escrever, a gente compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança na educação básica. Obrigado. 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 Obrigado.